Nícter Benedito Kunamussana desde a infância começou a desenhar no chão por vários motivos. Não tinha por seu lado crianças que podiam brincar ao seu lado, mas mais que ninguém na primeira pessoa ele vai nos contar como ele começa a desenhar. Aí eu primeiro não conseguia andar, tinha pornenas aqui, então quando eu acordasse de manhã tinha que ter pessoas que estavam me carregando para fora, quando eu era desfixado aqui com as lábicas. Eu não tenho como sair de casa, não tenho como fazer essa coisa, né, não dá deixa nem alguém fazer isso no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Daí, no tempo que eu fazia desenhar no chão, tinha pessoas que adesceavam aqui. Interessante, então eu quero dizer, eu quero dizer interessante, mas eu era cliente, no chão, no chão. Então alguém, alguém da chão de chão, uma senhora que o marido estava lá, da chão de chão, foi avisado o marido, o marido daí me chamou para casa deles. Tinha lá o filho, o filho gostava muito de ar, então daí comecei a brincar com o filho, brincar com o filho, daí a mãe começou a arranjar o que? A mãe começou a fazer material para nós, desenhar juntos, mas claro, o filho não sabia desenhar, não tinha de onde desenhar, mas eu continuo a desenhar. A mãe começou a fazer material para mim. A mãe começou a fazer material para mim. A mãe começou a fazer material para mim. A mãe começou a fazer material para mim, como se estivesse me viado, não tinha de onde desenhar, vocês me esqueçam de fazer material para mim. As vezes são ambas, às vezes são obstratos, paisagens... É das coisas, crianças, mulheres, mais ou menos assim, consigo se ajudar, consigo Muita coisa que eu consigo, eu conheci um projeto que me ajuda também, chama-se BigHand, é o que significa? Eu não sei o que significa mais, é um projeto que, no tempo que nós estamos juntando com as crianças, é que as crianças aprendem alguma coisa, não há um monte, não há um monte e os portugueses são europeus, né? Que solicitam os trabalhos. Nós sabemos que nós temos alguns compras que me viram crescer, então eles têm cada vez mais os compras. E também têm, mas não têm originales, tintas originales. Estou com uma portuguesinha. E qual é o sonho de Nica? Meu sonho é ter minha galeria, faz escolinha, né? Não, galeria, já. E quem quiser aparecer, nós temos realmente experiências, né? Direito de brincar comigo. Estar comigo, a pintar, daí. Não é porque eles estão brincando, então, tem que aprender alguma coisa, né? É isso que eu queria, que eu quero, oh Deus, quero, oh Deus, não tenho como, não tenho como fazer isso. Com deficiência, crianças com deficiência, crianças sem deficiência, todos. Então, é assim que nós conversamos com um grande artista, Nick, que é conhecido aqui a nível da cidade de Shumoi. Nick, jovem, órfão, de pais, que, deste tempo, é o professor. Na verdade, sim, há quatro fantásticos, naturalmente, já falou que são adquiridos por várias pessoas, mesmo além da fronteira. Assim que esteve na nossa companhia, nós nos despedimos, com promessa de estar voltado daqui há sete dias, e agradecer a vasta equipe que terminou com cifra esta edição. que não tenha todos a plataforma, viu?